Iniciou na tarde desta sexta-feira o primeiro encontro da igualdade racial com o tema Plantas Medicinais e Qualidades de Vida ao Quilombo do Morro Santo Antônio Eu fui convidado a participar de um projeto em Patinga que tratava da questão da qualidade de vida e da promoção da igualdade racial, além de tratar as práticas complementares Foi um período de uma semana muito produtivo em que a Marcilene Maria de Lima que está aqui hoje palestrando conosco e participando de oficinas nos convidou e eu vi o quanto que isso era importante para Itabira e sobretudo para o Morro Santo Antônio levar essas informações que eu havia recebido e interagir com a comunidade do Morro Santo Antônio e as demais comunidades negras era fundamental A gente implementou esses três dias agora, 17, 18 e 19 Esperamos que com esse encontro de três dias aqui a gente mude a qualidade de vida das pessoas aqui da comunidade e que a gente consiga atrair as outras comunidades negras que estão aqui próximas o Patinga, o Machado, o Gomes, o Engenho, o Capoeirão para que a gente possa diversificar esses conhecimentos e socializá-los Neste encontro houve palestra para alunos da escola estadual professora Maricas Magalhães, ministrada pela psicoterapeuta Marcilene Maria São três dias de encontro, onde vários profissionais vão focar, levar as terapias naturais focando ervas, com foco afro, indígena e cigano, para as escolas e a gente vai começar com a gestão de segurança e saúde na escola Esse tem o objetivo de quê? É auxiliar no aprendizado da criança e auxiliar professores no melhor aprendizado aprender e aprender com eles Vale lembrar que neste sábado, 18 de junho haverá a presença de diversos terapeutas de nossa cidade realizando oficinas de experimentos referentes às plantas medicinais e florais Este evento é aberto ao público Participe junto à comunidade do Morro Santo Antônio